A vida é um jogo, é tão gostoso jogar Ganhar e sorrir, viver e sonhar Hoje eu tenho o que eu quis, hoje eu sou o mais feliz Você bem me quer, bem estar O mundo é aqui No dia é só pra nós, no cassino, no bar ou a sol Dia a dia, sol a sol Vem sorrir, vem sonhar, é aqui seu lugar Conrad, por prazer, por emoção Seu lugar é aqui, abre o seu coração Dia a dia, sol a sol Vem sorrir, vem sonhar, é aqui seu lugar Conrad, por prazer, por emoção Seu lugar é aqui, abre o seu coração Conrad Conrad Punta de Leste É muita sorte encontrar um lugar assim Conrad Conrad